Boa noite pra todo mundo, tudo bem? Aqui é o Dr. Rocha pra mais um encontro nosso. Hoje nós vamos conversar sobre diabetes e obesidade e emagrecimento também, né? Qual que é a relação entre diabetes, obesidade e emagrecimento, tá bom? Tomando um cafezinho aqui, enquanto o pessoal vai chegando. Olá, Andréia, doutora Fernanda, Kelly Juliana, boa noite. Parece que tá dando uma oscilada aqui na luz, né? Aqui no Facebook. Daqui a pouco eu viro aqui a câmera, viu, pessoal? Vai ficar melhor. Aqui no YouTube já temos 57 pessoas. Boa noite pra quem tá aqui no YouTube. Tudo em paz, gente? Olá, Suzana, Matheus, tudo bem? Boa noite, gente. Vamos lá, né? Vamos começar então nossa live. Tô bem empolgado aqui com essa live. Deixar aqui um conteúdo pra vocês. Eu juntei diabetes com obesidade. Por quê? Por conta da semana do emagrecimento. Como eu já prometi pra vocês, toda quinta-feira eu dedico pra emagrecimento, né? Ou emagrecimento não, pra diabetes. Quero deixar as terças pra emagrecimento e segunda, quarta, quinta, pra outros temas gerais. O que eu quero dizer pra vocês é que como eu deixo sempre pra diabetes hoje, e nós estamos na véspera da jornada do emagrecimento 4.0, gente, tá incrível. Eu já gravei tudo que eu tinha pra gravar. Agora é só aguardar a edição. Dia primeiro começa a jornada. Fique atento aí. Quem inscreveu ainda, não perca tempo. Quem tá aqui no YouTube, depois dá um pulinho lá no Instagram. Dá na minha bio, tem o link de inscrição. Facebook é a mesma coisa, apesar que tem aí também. Olá, Antônio Alves, vai o Dira, boa noite. Olá, Carla, Luciana Olivers, Alice Anunciato. Boa noite, gente. Tudo bem? Aninha dos Santos, Osvaldo e Yolanda Queiroz. Boa noite, limpa dia, diarista desse rei. De onde que você fala, gente? Qual que é a cidade? Quando vai chegando o pessoal? Vou falar um alô rápido aqui pra vocês. Já já nós vamos conversar aqui sobre diabetes, obesidade. Ok? Tá bom? Nós vamos... O assunto é importante. É um assunto... Vocês vão entender por que quem é diabético tipo 2, geralmente tem obesidade ou sobrepeso, e diabético tipo 1, geralmente é magro. Vamos calariar isso aí. Quem tá descompensando, geralmente emagrece. Não é? Com a diabetes descompensada. Olá, Amanda Galdino, Clemino Batista, Clemino Danilo Melo, Graziella, Lades Recife, Carrarapate, Francisca, Sheila, Lala Marias. Que bom, gente. Vamos chegar no YouTube aqui. Já já eu começo. Tá bom, pessoal? Já já eu começo. Vai ser rapidinho o tema. Eu quero que vocês aprendam, que vocês entendam e gravem. A importância de entender como é que a obesidade tá juntinha com a diabetes tipo 2. Parece que são assim... Gêmeas, né? Parece que são gêmeas. É incrível. Olá, Vani, Flávio Silva, Beatriz Flores. Tudo bem? Boa noite aí. Boa noite aí. Boa noite a Ana Maria. Boa noite a Wallace. Antônia Ferreira. Wallace de São Luís. Antônia Ferreira do Rio de Janeiro. Dora Silva de Rondonópolis. Oi, Tony Flores. Lívia. Falando com todo mundo aqui ao mesmo tempo. É um barato. Valéria Alves. No YouTube, Facebook. Temos aqui, ó... Tá empatado aqui, ó. YouTube, Facebook. 110, 113. Ana Maria do Belém do Pará. A Célia de Bilbao, Espanha. Que seja bem-vinda, Célia. Seja bem-vinda. Coisa boa. Marli da Serra. Serra Espírito Santo, né? Fredson da Bahia. Tony Flores. Seja bem-vindo, amigo. Rosilene. Tudo bom, Rosilene? Luzia Brito. Olha só, Ana Luísa. Achei que você tivesse ficado pela Europa, Ana. Doutora Ana, que sempre me ajuda aqui. Uai, você voltou para o Brasil, menino? O que aconteceu? Tudo bem? Que bom ter você aqui. Viu? Passeou, descansou. Foi uma viagem bacana, né? E as fotos lá. Coisa boa. Lenira Dantas, Giziane Braz. Yara Lima, Carlos. Gente, tá bom. Vamos começar, então. Estamos com 4 minutos aqui, 24 segundos. E vamos... Quero passar aqui um conteúdo importantíssimo para vocês, que é sobre diabetes e obesidade. Vou virar essas câmeras aqui. E já já volto. Aí eu desviro para a gente tirar dúvidas aqui, com o pessoal, fazer um bate-papo bem legal. Tá certo, pessoal? Como sempre tento fazer, né? Não esquecendo que, quem não está no Instagram ainda, depois vai lá, Dr. Rocha Oficial. E se inscreva. Se inscreva na Jornada do Emagrecimento 4.0. Tá impedido, gente. Tá muito bom, tá muito bom. Entendeu? Tá bom, gente? Então tá bom. Vamos lá, então. Vamos lá, aqui já está tudo certo. Vou virar aqui a... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha, gente. O que está aqui vai ficar bem assim. Quem está no Instagram... Facebook vai ficar assim, vai ficar bonitinho aqui. Bom? Tá dando para ver direitinho? Diabetes e obesidade, agora ficou bom, né? Coloca aqui. Quem está aqui no YouTube já está tudo certinho, né? Vamos começar, então. Daqui a pouco eu volto para tirar dúvidas e vai ser... Tenho certeza que... Vai ser bastante produtivo para todo mundo aqui. Presta atenção, gente. Por que que quem é diabético... Vamos lá. Vamos falar primeiro do diabetes tipo 2. Por que que quem tem diabetes geralmente também ou está com sobrepeso, certo? Ou está acima do peso normal ou está obeso. Geralmente, 90% dos diabéticos... Vamos pegar aqui. Diabetes. Mais de 90, gente. Diabetes tipo 2. 90% de quem é diabético é tipo 2. Ok? Tá bom? Diabetes tipo 1. 10% de quem é diabético tipo 2. Diabetes tipo 2 tem a tendência a sobrepeso e obesidade. Diabético tipo 1 tem a tendência a ficar magro. Por que? Vamos lá. Vamos entender, então. Presta atenção nisso. Quem é diabético tipo 2 fica obeso por conta de um problema chamado resistência à insulina. Vou chamar de RI. Tá bom? O que que é a resistência à insulina? É a inflamação do corpo pelos alimentos inimigos, tá? Alimentos que têm muito açúcar. Então, a resistência à insulina é causada por alimentos inimigos que inflamam o corpo. Alimentos inimigos que inflamam o corpo causam resistência à insulina. Quais são esses alimentos? Tudo que tem açúcar. Ah, é só açúcar de mesa? Não. Trigo tem açúcar. Milho tem açúcar. Cuscuz tem açúcar. Tapiopa tem açúcar. Então, pra quem é diabético, gente, tudo que tem açúcar, carboidratos que não... Cereais, milho, aveia, tem açúcar. Tudo isso aqui inflama o corpo. Arroz tem açúcar. Então, você tem que focar nas gorduras e nas proteínas. Não adianta. Os únicos carboidratos bons pra diabético são os carboidratos fibrosos. Fibrosos. Folhas em geral, brócolos e couve-flor. Tá bom? Então, quando você come muito trigo, açúcar, barrinha de cereal que o nutricionista passa, adora passar. O que mais? Outra coisa que eles adoram passar é aveia. Como se fosse a coisa mais saudável do mundo. Pra diabético, é açúcar. Tem 50% de açúcar. Tapioca tem 60% de açúcar. Então, gente, presta atenção. Pão nem se fala, né? Presta atenção. Quando o seu corpo inflama, ele começa a acumular gordura. Você fica com sobrepeso e depois obeso. Então, a maioria de quem é diabético tipo 2 pode ver nos depoimentos. Ah, eu controlei o diabetes, perdi, sei lá, 15 quilos, 20 quilos. Porque quando você resolve o problema da resistência à insulina, quando você começa a investir em gordura saudável, óleo de coco, abacate, carnes em geral, folhas, a glicose cai, a resistência à insulina diminui e você começa a queimar gordura e ao mesmo tempo que controla diabetes. Olha que legal, né? Então, o tratamento é a alimentação inteligente. O que eu chamo de alimentação estratégica para o emagrecimento. Gente, só muda o público. A metodologia é parecida. Tem umas pequenas diferenças aí de emagrecimento para diabético. Mas, em geral, a alimentação está bem próxima. E a resistência à insulina explica, então, por que quem é diabético tipo 2 também é obeso. Tá. Então, quando você entra na alimentação inteligente e corta o açúcar, tem o estresse também, viu, gente? Estresse. 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 Sedentalismo. A pessoa não pratica atividade física, né? Noites de sono mal dormidas, tudo isso aumenta a resistência à insulina. O estresse aumenta o cortisol. Alimentos inimigos são os piores. Colegas também, enfim. Então, alimentação inteligente é o tratamento que vai fazer com que a pessoa emagreça. Então, a diabetes tem uma relação com a obesidade por conta da resistência à insulina. A causa é a mesma. Principalmente alimentos inimigos, estresse, sedentarismo, ok? Diabetes tipo 1 é outra história. A diabetes tipo 1 não é resistência à insulina. A diabetes tipo 1 são as células de defesa do corpo atacam as células que produzem insulina no pâncreas, ok? O pâncreas, ele produz insulina. É uma doença autoimune. Ninguém sabe direito por que ainda. Mas o que se sabe é que esses alimentos também aumentam a chance da pessoa ter diabetes tipo 1. Mas aqui entra fatores emocionais, tem outras causas pouco conhecidas. Estresse muito grande pode desencadear. O corpo ataca o pâncreas e destrói as células beta, e aí o pâncreas deixa de produzir insulina. Ele não funciona mais. Por isso que quem é diabético tipo 1 tem que tomar insulina porque não tem mais. Diferente do diabético tipo 2 que produz, mas produz em excesso com aquele tanto de açúcar e inflama o corpo e causa resistência à insulina. Gente, quem tem diabetes tipo 1 geralmente é magro. Geralmente emagrece demais. Tem que cuidar, tem que fazer musculação. E tem que cuidar para não emagrecer muito. Ao contrário do diabético tipo 2. Geralmente, viu? Estou falando aqui da maioria das pessoas. Então é isso, gente. O que eu quero passar para vocês é essa diferença. Diabetes tipo 1 geralmente é magro. Ah, e quem é diabético tipo 2 é gordo e de repente começa a emagrecer muito. Também acontece quem é diabético tipo 2 quando está descompensado. Quem é tipo 1 também. O que é diabetes? O que é diabetes descompensado? A diabetes descompensada é quando você não sabe que tem diabético que está comendo ali muito açúcar e ela sobe de uma vez. Aí a pessoa geralmente emagrece. Só naquele período que descompensa. Depois ela engorda de novo. Tá bom? O tipo 1 geralmente vai bater no hospital, passa mal. Tá bom? Então ficou claro para vocês, gente? Três fatores que fazem com que o diabético tipo 2 que é 90% tem obesidade também ou sobrepeso é a resistência à insulina devido a alimentos inimigos estresse e sedentarismo mais os alimentos. Deixa eu virar aqui a câmera. Entenderam, gente? Ficou claro? Ficou claro? Deixa eu dar um recadinho aqui então para você que ainda não me segue no Instagram Dr. Rocha Oficial lá tem sempre receitas depoimentos conteúdos que eu posto de motivação estou sempre presente lá e aqui eu estou presente mais nas lives também o próprio Instagram o Instagram serve tudo você tem tudo lá você tem a minha presença marcante do dia a dia os stories eu sempre tento botar um pouco de motivação para as pessoas, né? Então, pessoal entendam por favor se você é diabético tipo 2 existe uma grande chance de você ter sobrepeso ou obesidade ah, mas eu sou magro você está entre os 10% que são magro você é exceção se você é diabético tipo 1 a chance de você emagrecer maior, tá? Deixa eu colocar os comentários para tirar dúvidas virar aqui ainda cedo amor mal começasse a resistência à insulina é reversível? André Bragança pergunta aqui no Instagram sim ótima notícia, né? a resistência à insulina é reversível sim dentro da alimentação inteligente mas leva tempo pode levar poucos dias pode levar meses não dura um ano não, mas a resistência à insulina ela pode ser revertida dentro da alimentação inteligente tá bom? como que eu faço para comprar um ômega max 3 assim, lei de pergunta coloca aí no Google ômega max 3 doutor Rocha você compra fácil tá bom? ou entra no site doutorrocha.com.br meus produtos gostaram aí da explicação? ficou claro, gente? vocês entenderam agora o que tem diabetes tipo 2 também é obeso por causa da resistência à insulina o corpo está inflamado com alimentos ruins né, Jussara Marli Barra Mansa que bom que vocês entenderam o que importa para mim, gente é explicar de uma forma fácil para vocês vocês entendam, tá bom? e aqui no YouTube está tudo certinho, pessoal? cadê? cadê? cadê os comentários? Evandro Evandro disse que está entendendo aqui os ensinamentos estão ajudando coisa boa deixa eu dar outro recado aqui quem tem um depoimento para deixar? gente, vai lá no Instagram doutorrochaoficial manda lá no chat o depoimento para mim manda uma foto que eu publico lá e é bom que estimula outras pessoas também, né? outra coisa quem está aqui no YouTube curte aqui, curte aqui dá um joinha e subscreve no canal que aí você me ajuda na minha missão de vida que é espalhar saúde através da educação e saúde tá bom? tá bom, Rosângela? cantora Dilma Barroso boa noite Cida Cruz boa noite vocês entenderam, gente? como saber que eu tenho resistência à insulina? é você vai dividir, ó resistência à insulina como saber de uma forma fácil? você pega um exame de sangue recente divide triglicerídeos por HDL triglicerídeos dividido por HDL tem que dar menor do que 2 se der maior do que 2,5 resistência à insulina geralmente você está com obesidade quando tem resistência à insulina né você não é necessariamente diabético você pode ser só obeso todo obeso tem resistência à insulina alguns se tornam diabéticos outros não viu? vai depender do corpo olá Rosa Novello tudo bem? olá Jânica Valcanti Luciana Olivers não, não é diabetes não Luciana 103 em jejum 85 você é diabético diabetes tem que ser duas medidas acima de 126 em jejum tá bom? quer saber o que pode comer? faça o teste sempre tá certo pessoal? tem gente que pergunta tal alimento pode? tal alimento não pode? teste sempre e não se esqueçam de se inscrever na jornada do emagrecimento 4.0 gente não se esqueçam ok? não se esqueçam o Isanza o Isandro Mandari o meu campus tudo bem? boa noite aí ó o Francisco está seguindo alimentação inteligente perdeu 4 quilos que legal Francisco parabéns hein? e a glicose está melhor? está mais controlada? olha que notícia boa Cláudia Raman Josélia de Souza Silvana Nascimento boa noite ótima noite Marielsa cheiro Dantas boa noite para você tudo bem? Rodrigo Borges da Silva diabetes tem tipo 2 tem cura ou só controle? tem reversão para algumas pessoas 40% consegue reverter as outras controlam mas tem reversão sim a ciência mostra isso Josélia de Mossoró e Suzano Soares Marielsa tudo bem? HDL Ângela HDL é um tipo de colesterol bom você divide triglicerídeos por ele tem que dar menor que 2 Edilene pergunta o que é alimentação inteligente? dá uma olhadinha no YouTube aí alimentação inteligente Dr. Rocha vai ver um monte de vídeo lá mas basicamente é alimentação de baixo carboidrato rica em gorduras saudáveis e suplementos que eu indico é a metodologia que eu criei para diabéticos tá bom? tá bom? que bom ter vocês aqui gente fico muito feliz de mais um encontro aqui com vocês vocês me honram com a presença de vocês sempre gosto de dizer que esse trabalho aqui é feito com muito amor com muito carinho para alcançar as pessoas e eu fico muito feliz de ter vocês aqui comigo vamos caminhando juntos aí rumo a que? rumo a saúde plena essa é a minha missão de vida com vocês tá certo gente? então pessoal boa noite para todo mundo fiquem na paz vou ficando por aqui e vamos conversando aí ao longo ao longo da semana que vem semana que vem vai ser dedicada para a jornada do emagrecimento ok? forte abraço gente fiquem na paz quem com Deus boa noite